Olá a todos, meu nome é Clóvis Mago, eu faço parte do canal Educática. Nessa série de vídeos nós estamos falando sobre a controladora de motores dupla Monster Shield. Bastante conhecida aí do pessoal, sempre conhecida para ser utilizada com o Arduino. A nossa função nesse vídeo é mostrar as funcionalidades que ela tem e funcionando sem Arduino com todas as suas funções plenas. Esse modelo aqui é idêntico a esse modelo, que é com base no L298N, porém o chipset que equipa essa placa é bem mais poderoso em matéria de corrente. Então ele suple motores com corrente mais alta, ao contrário dessa daqui que não, que são motores de baixa corrente, ou seja, no máximo 2A. Então nós vamos mostrar isso aqui para você agora na prática. No vídeo anterior a gente falou sobre o diagrama dela, sobre os pinos, a pinagem, e agora a gente vai explorar ela funcionando. Para vocês fazerem as experiências que nós estamos fazendo, você vai precisar de duas chaves, qualquer tipo de modelo normalmente aberto, conectores, cabo conectores. Você vai precisar de uma placa que forneça 5V, aqui no caso eu estou geralmente usando uma placa que além de fornecer os 5V, vai me fornecer também um sinal de PWM. E na nossa primeira experiência, nós vamos fazer essa placa aqui funcionar sem nenhum tipo de microcontrolador, somente através de comando manual. E logo na sequência vocês vão ver ela funcionando com o PWM gerado por qualquer circuito externo, independente de qual seja o circuito gerador do PWM. Vamos dar uma olhada nisso na prática pessoal? Pessoal, essa daqui é a Monster Shield, ela originalmente foi desenvolvida para trabalhar com o Arduino, que é uma plataforma que nós não somos fãs. O chipset básico dela é o VNH2SP30, ela se equivale ao L298N em funcionalidade, porém a Monster Shield VNH2SP30 tem uma capacidade de corrente quase de que 10 vezes mais. do que é o L298N, porém a funcionalidade é muito semelhante. Aqui nós temos os modos de controle, como que é o modo de controle pessoal? É como você controla essa ponte H. Quem viu as videoaulas nossas, já deve ter visto isso daí, que tem várias maneiras de você controlar uma ponte H. Direção 1, direção 2 PWM, direção IPWM, dois sinais de PWM, mas para quem estiver interessado, você só vê aí no fim da videoaula, a gente tem um link para isso. Então aqui nós definimos que ela vai ser controlada por direção X, direção Y. O que é isso? Bits 0 e 1, 1 e 0. 0, 0 parado, 1, 0 para a direita, 0, 1 para a esquerda, 1, 1 parado. E o sinal de PWM? Nós chamamos de DIR, de direção. Você chama como você quiser. O manual fala em CW e CCW. É CCW? Deixa eu ver. Isso mesmo. CW e CCW. Então vamos lá. A placa Monster Shield, pessoal, precisa de uma alimentação dos circuitos TTL e dos circuitos integrados que ela tem, com uma tensão regulada de 5V ou 3,3V. Isso aqui cai bem para o Arduino. É só encaixar e está feito. Você não precisa se preocupar com mais nada. Mas você precisa de uma alimentação separada, de 5V ou 3,3V. E a alimentação do motor com uma restrição máxima de 16V. Nós temos saída para motor 1, motor 2. Aqui nesse exemplo nós não vamos utilizar o sensor de corrente. E vamos dar as definições aqui do próprio fabricante. Os pinos que controlam, vamos começar aqui. Os pinos que controlam o motor 1 são os pinos 7 e 8, que controlam o sentido de direção. É aqui onde você vai colocar o bit alto e bit baixo para fazer o motor ir para um lado e para o outro. E obviamente o sinal de PWM do motor 1. Para você controlar o motor 2, vai ser os pinos 4 e 9. O pino 9 você vai ter um controle para um dos lados, o pino 4 para o lado inverso. E o sinal de PWM está no pino 6. O pino de PWM do motor 2 está no pino 6 e o do motor 1 está no pino 5. Beleza? Então essa daqui é a primeira apresentação da Monster Shield. Vamos para a segunda agora. Bom, nesse segundo aqui nós já estamos trabalhando em quê? Em uma condição para essa placa funcionar independente de microcontroladores. Independente de plataforma de desenvolvimento. Aqui nós mantemos o modo de controle, que é a DIR Y. Você vai precisar da alimentação lógica em 5 volts ou 3,3 volts. Aqui no caso é simplesmente a definição dos pinos, que nós mudamos de lugar. A alimentação do motor é básica, tá? No máximo 16 volts. Saída do motor 1, saída do motor 2. E aqui nós estamos fazendo a ativação do motor 1 de forma manual. Tá? Duas chaves. Cada polo da cidade, uma das chaves, você conecta eles junto. Pega essa conexão e leva até os 5 volts. Tá? E uma das linhas de 5 volts, você liga aqui, ó. Vamos dar um zoom. Você liga aqui no pino 5, ó. Mas quem que é o pino 5 mesmo? Vamos dar uma olhada aqui. O pino 5 é o PWM para o motor 1. Mas, pô, por que isso? É simples, pessoal. Quem estudou as videoaulas que a gente mostrou sobre PWM, você vai perceber que o PWM na velocidade sempre máxima, ele está em nível lógico 1. Ele está com a forma de onda lá em cima. Tá? Então, o que nós fizemos aqui foi o seguinte. Nós fixamos o pino de PWM, tá? Ou seja, ele vai estar sempre ativo. E conectamos os fios de saída dos interruptores normalmente abertos nos pinos 7 e 8. 7 e 8 é o que controla a direção. Então, o que que acontece? Quando você aperta o botão de X, o motor gira toda a potência e a toda a velocidade para um dos lados. Quando você soltar ele e apertar o de Y, ele vai inverter a velocidade sempre na máxima velocidade. E você acabou de fazer um controle utilizando uma Monster Shield, sem você utilizar plataforma nenhuma, porém com controle manual. Beleza? Agora nós vamos ver essa mesma configuração aqui para dois motores. Em dois motores, o que que muda, pessoal? O que muda é mais ou menos o seguinte, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Vamos dar um zoom. Que agora os pinos 5 e 6 estão conectados juntos. Se você for reparar aqui, ó. Nos pinos da descrição, o pino 6 é PWM do motor 2 e o pino 5 é PWM do motor 1. O que que é isso? Significa que nós colocamos os PWM em nível lógico alto. Ou seja, ele está ativo como se fosse velocidade máxima. E aí, nós temos aqui, ó. O pino 7 e 8, que controla o motor 1. E o pinos, os pinos 4 e 9, que controla o motor 2. Feito isso, você aperta um dos motores, ou, por exemplo, você aperta o DirX e o DirY, ele vai girar ambos os motores para um determinado lado. E quando você apertar DirX e DirY dos motores, M2 e M1, você vai inverter a posição de rotação. E controlar eles de forma independente. Certo? Então, olha só. Aqui também nós definimos, e aí mostramos para vocês, que DirX também é chamado de CW. Eu chamei de direção, tá? E DirY pode ser chamado de CCW. Ou simplesmente invertido, porque você não sabe qual que é o pino que vai fazer o motor girar para a direita ou para a esquerda. Mas isso é irrelevante. O que é relevante é que você entenda isso. Esse modelo, pessoal, tanto esse modelo, quanto este modelo de conexão, você tem um controle da Monster Shield manual com velocidade de PWM máxima. Certo? Agora, nós vamos mostrar para vocês essa opção aqui, ó. O que muda essa opção, dessa opção? Isso aqui, ó. Pino 6 e 5, ó. Está ligado em VCC, ou seja, em 5 volts. Mantendo-se o PWM em máxima velocidade. Aqui, pessoal, nós mantivemos o pino 5 e 6 conectados, porém, aguardando a entrada de um PWM externo. Ou seja, um circuito gerador de PWM até 20 kHz, que seja lá qual seja o dispositivo que esteja gerando esse sinal. Entenderam, pessoal? Olha só que interessante, né? A mesma configuração, tá? Para três aplicações diferentes. Duas delas com um comando, comando... Todas elas com comando manual. Eu errei, desculpa. Uma sendo para um motor, outra para dois motores. Ambas com o motor a plena potência. E aqui com a entrada de PWM. Beleza? O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver os motores funcionando. Só que eu vou mostrar, pessoal. Somente com PWM, mas somente para um motor, tá? Porque aí era repetitivo e o vídeo ia ficar muito longo. Na próxima sequência aí, a gente já vai estar vendo os motores em funcionamento. Pessoal, aqui nós temos a Monster Shield. Aqui nós temos um circuito que é gerador de PWM, com um regulador de tensão de 5 volts. Certo? Esse regulador de tensão aqui, ele vai alimentar a Monster Shield. Através desse fio amarelo, que é 5 volts. O fio preto é terra. Tá? Esse fiozinho amarelo que vocês estão vendo aqui, ó. Ele está ligado aos 5 volts aqui da placa. E travado direto no PWM, como eu mostrei no desenho anterior. E aqui nós temos as chaves de contato. Certo? O que eu vou fazer? Nós vamos arrancar o circuito gerador de PWM. Para mostrar para vocês que o PWM não está funcionando mesmo. Está aqui. Tiramos o microcontrolador. Quer dizer, o potenciômetro não vai servir para mais nada. Ligamos em paralelo a alimentação. Agora a gente vai voltar o zoom. Para pegar o motor. Somente o eixo do motor. O importante é ver funcionando. Equipamento ligado, nós temos um LED de power aqui do gerador de PWM e do regulador de tensão ativo. Não existe sinal de PWM. O LED da Monster Shield está aceso. E o motor está aqui. Nosso dedo na chave. Olha só. Esse barulho é no motor. Se a gente inverter o motor, ele para. O motor já está no fim da vida. E observa que o LED aqui está aceso. Só que essa aqui é a maior velocidade do motor. Para um lado. Para o outro. E o LED respondendo aos controles lá. Então vamos recapitular. Fio amarelo mais 5 volts. Fio preto terra. Aqui nós temos o fio amarelo travando o PWM em um nível lógico 1. E as entradas dos comandos que estão mostrados na figura. Certo? Então dá o comando para a direita ou para a esquerda. Só que se você comandar para a direita e o motor ir para a esquerda, você só inverte a polaridade aqui. Ou então você vira a chave. Certo? Aqui nós mostramos para vocês funcionando com um único motor, um único canal. Com comando manual sem PWM. Agora nós vamos colocar comando manual e com PWM. Para vocês verem a diferença como é simples. Equipamento é desligado. O microcontrolador gerador de PWM que nós tiramos. Nós vamos recolocá-lo. Recolocamos ele. Um cabinho. Nós vamos ligar na saída do PWM aqui da placa. O fio amarelo que travava o PWM em nível lógico 1. Nós vamos desconectar. E conectar o fio do PWM. Conectar no pino 5, viu pessoal? Que é para o motor 1. Equipamento ligado. Aqui nós temos o LED piscando. Já indica que o PWM está ativo. Agora nós vamos ativar o motor. Vamos ativar o motor. Deixa eu mudar de ângulo. Para vocês poderem ver. E o potenciamento de ajuste de velocidade. Por um lado. Agora nós vamos inverter. Percebeu que ele não foi? Por que isso pessoal? Um tipo de motor. Fora que esse motor está com a pena, né? Olha o barulho. Certo? Para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. Agora em máxima velocidade. Máxima velocidade. Reduzindo a velocidade novamente. E alterando a frequência do PWM da placa. Olha lá. O LED piscando. O motor começou a pitar. Vamos mudar novamente. Mais lento. Do que já estava. Máxima velocidade. Revertendo. E o motor nosso capendo. Beleza pessoal? Vocês acabaram de ver. A Monster Shield. Funcionando. Sem Arduino. Em duas configurações. Uma com o PWM fixo. Tá? Ou seja. Na realidade não é o PWM fixo. O PWM desativado. E funciona perfeitamente bem. Tá? Vocês viram aí. Nós estamos na segunda. Na segunda série de vídeo. Falando da Monster. Nós vamos fazer mais duas ainda. Tá? Explorando outras características dela. Essas duas aqui. Já é básica. Já dá para vocês usar bastante coisinha. Interessante. Pessoal. Se inscreve no nosso canal. Clica no like. Façam perguntas à vontade. Compartilhe o vídeo. Um abraço para todos aí.